O que é essa aficiaria? O que é? Tu? Segura? Vamos lá! Olha agora, viu? E está vivo! Ah, só testando... Não, agora vai ser rápido, agora é certo, viu? Eu não perco a mão, viu? Morto! E que é isso aí? Vivo! Morto! Vivo! Morto! Morto! Eu acho que ele não tocou, é isso? Porque ele não viu, não viu? Foi para a mesma ciência, viu? Morto! Cuidado! Vivo! Morto! Vivo! 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 Perdeu! E perdeu uns dois acentos também, viu? Calvim! O que foi que perdeu? Passou! Passou! Expecante! Vamos sair agora! A bicho malha! Vamos de novo! 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 Morto! Vivo! Vivo! Agora vocês três perderam! A, E, B, O, U! Vocês três, três, de novo! Vem aqui! As meninas vão perder, eu vou dar agora! Isso! Um alazinho! Um alazinho! Um alazinho! Um alazinho também! Se aperreceu! Um alazinho! Acho que é exate! Isso! Um alazinho! Você já tem que perder o meu primeiro! Um alazinho! Isso! Vamos mais aqui! Ei! O que tu vai dar agora? Ele! Tá! Isso! Eu vou pegar o nosso alazinho! Isso! E aí! Vamos! Vivo! Vivo! Não, ela balançou, ela se abaixou. Não foi assim, ela balançou. Vivo. Agora você se abaixou. Rá, vem, vó. Toma, descontou. Vaza. Vamos continuar. Morto. Vivo. Morto. Morto. Perdeu. Rá, vem, vó. Vaza. Cuidado, meninas. Está tudo perdeu. Morto. Isso. Vivo. Morto. Vivo. 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 Rá. E agora o que você vai fazer? Rá. Rua. Rá. Só supor você aqui, amigo. Agora vamos mudar a fila. Vem para aqui. Virar para frente. Não virar para lá. Isso, é. Você também. Vem para lá agora. Vem para lá agora. Vamos lá. Morto. Vivo. Morto. Vivo. 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 Meu filho! Ah! Tá vendo como é que perde? Rá, ré, vem, volta! Uh! Vou prender, ó! Olha! Peguei o beijo aí! Vem, pega comigo! Peguei! Como é que fala? Rá, ré, vem, volta! Hum! Só vou buscar as coisas agora, viu? Cuidado, viu? Cuidado também, viu? Vamos lá! Vivo! Morto! Vivo! Morto! Vivo! Morto! Morto! Mas você perdeu, né? Não vai ter que achar que você perdeu! Agora eu desiste na escola, né? Não desiste na escola! Não vai ter nada! Fica aqui! Não vai ter nada!